o vaso e tronco de madeira você não acredita o que que eu fiz fique aí que eu vou te mostrar como é que nós montamos isso hoje olá eu sou o william giga nós estamos no nosso canal falando de orquídeas com o giga pessoal olha que coisa mais linda esse tronco de madeira vaso a preso eu passei um parafuso com bucha né com porca e prendi ele no vaso ó tá fixo eu vou colocar a orquídea ela vai enraizar ela vai sentir aqui o material que tá aqui em baixo que eu vou te explicar aqui que eu vou colocar e ela vai ficar muito linda gente do céu vai parecer que você pegou uma orquídea que tava num tronco de madeira cortou e colocou dentro do vaso meu senhor eu vou plantar ela aqui ó ela vai desenvolver nesse tronco de madeira legal muito bonito muito legal ó preso tá tá preso no vaso então significa que durante o processo de desenvolvimento ela vai pegar ali mesmo que a raiz empurra o vaso empurra o tronco ela não vai sair do lugar tá legal beleza ó peguei um vá peguei um tronco de madeira que eu encontrei que o pessoal tava cortando numa estrada pedi para obviamente para um amigo fazer um acerto aqui para mim apenas na questão dos ângulos aqui da de corte coloquei ela na água tá para ver se não ia sair tanino e agora eu vou fixar aqui uma muda de orquídea que eu vou tirar aqui junto com vocês esse aqui vou deixar aqui no cantinho depois vou te mostrar como é que nós vamos fazer tá eu vou fazer com vocês uma muda de coelhigiene cristata olha que linda é só que eu não vou pôr ela inteira não até a minha esposa falou assim não ele põe ela não não vou pôr tudo não vou vou aproveitar que ela tá bem grande bem desenvolvida vou tirar uma muda dela e com a muda que eu vou colocar ali para ela se desenvolver tá bom não vou não vou colocar a orquídea inteira não tá apesar dela ter me pedido eu vou fazer aqui o seguinte ó eu vou puxar ela um pouco para fora a eu esqueci de falar uma coisa para vocês como nós vamos fazer corte eu preciso estrelizar a ferramenta né não pode esquecer desse detalhe e deixar a ferramenta sempre no fogo e para matar qualquer fungo que tenha sido utilizado tem aparecido quando você fez corte com outro orquídea tá bom como é que eu tenho certeza que a outra orquídea não tem fogo não tem né então para evitar que você leve fogo de uma orquídea para outra tem que pôr no fogo tá bom pois no fogo eu vou vim cá agora e vou fazer o corte eu vou pegar essa haste que tá aqui ó vou cortar um pouquinho de raiz vou cortar lá embaixo aí ó ó pronto tirei uma muda dela tá essa aqui depois eu faço um outro vaso com vocês aí ó tirei uma muda dela onde você fez o corte que precisa passar que a gente já falou para você nos outros vídeos que você já viu você não viu os outros vídeos não acredito até agora então se já corre lá já se inscreve no canal aperta o sininho não esquece de dar o like aí para nós hein olha lá o like é um ato de amor vou vir aqui ó onde eu fiz o corte e vou passar aqui a nossa famosa canela porque William porque a canela é um ótimo cicatrizante tá então ali onde as raízes onde você cortou as raízes ó você também passa a canela e pronto muito bem aí ó ó como é que ela tá ó eu tenho aqui dois quatro seis sete tá com dois dois pontinhos aqui ó para desenvolvimento que provavelmente é a continuação da orquídea né e agora eu vou abraçar ela ali no vaso só que para abraçar no vaso eu não vou colocar ela direto no tronco não eu vou fazer com vocês aquela técnica do sanduíche ó então vou vim cá ó tem uma marainha aqui vou aproveitar essa parte aqui ó para o desenvolvimento dela tá então nessa parte que tá aqui eu vou fazer aqui a técnica do sanduíche que a técnica do sanduíche você vem cá pega o esfagno ó vou pegar o esfagno vou colocar um pouco do nosso mix já viu aí no canal como fazer o mix olha aí na descrição você consegue fazer o mix em casa mesmo com os materiais que você encontra diretamente em lojas que vende material de jardinagem tá bom ó vou fazer o mix vou vim cá vou colocar aqui ó nessa parte aqui ó e por que o ilha porque primeiro tronco de madeira seca muito rápido tá não precisa ter um problema tem que ter um acompanhamento bem direto aí na questão da irrigação então o sub o o esfagno me segura um pouco desse mix dessa dessa umidade perdão e o mix que está ali vai trazer para mim principalmente a a questão da presença do carvão que vai ajudar o processo de enraizamento entendeu o jogo depois que ela começar a enraizar aqui que ela vai sentir ela vai sentir o tronco de madeira e aí ela vai embora tá bom e agora eu vou vim cá ó vou fixar ela aqui ó ó eu vou colocar ela dobradinha assim ó dobradinha e vou prender ela aqui ó nessa posição tá bom e se tivesse mais uma mão de uma outra pessoa ajudava bastante e obviamente aqui gente vai questão de ajeitar aí no tronco que você encontrar né Claro e não vai encontrar necessariamente um tronco exatamente igual o meu né não tem a dúvida com relação a isso mas a questão aí de você a fixar ela deixa eu ver se ela ficou legal agora ficou apoiado tá ela não tá estrangulada ela só tá apoiada que que vai acontecer as raízes vão encontrar principalmente a presença do esfagno que vai dar umidade que ela precisa e vai se desenvolver tá bom aqui ó eu não vou cortar totalmente essa parte de trás sabe por quê porque aqui eu já vou aproveitar e vou colocar minha plaquinha porque como eu fiz uma muda dela que que vai acontecer com o passar do tempo eu vou esquecer a data em que eu fiz novamente o a montagem do vaso né eu não vou lembrar então como eu preciso esperar aqui com certeza pelo menos um ano tá bom então quer dizer que essas raízes estão desenvolvendo aí mesmo ela sendo uma muda nova ela não uma muda adulta ela não vai te dar floração ele eu acredito que não tá bom porque porque ela vai sentir o impacto da questão da mudança de vaso beleza consequentemente ela vai ter um problema até ela se adaptar tá porque tem uma mudança de ambiente mudança de floração mudança de tipo de vaso ela tava num vaso de plástico agora ela tá num tronco de madeira que ela gosta muito mais do que a parte do plástico tá bom a muda era grande se podia ter colocado mais aqui embaixo poderia poderia ter colocado tá mas eu não quero ficar enchendo muito não eu quero que ela mesma faça o processo de desenvolvimento dela tá eu acredito que aqui agora ela vai embora agora e a parte de baixo do vaso sabe que que eu vou colocar nessa parte de baixo a casca de pinos pra que pra dar uma beleza e dá uma questão de parecer que é um produto natural ó então vou encher aqui ó de casca de pinos que que vai acontecer conforme ela vai enraizando vem andando no tronco de bandeira ela vai encontrar a casca de pinos o nosso famoso toquinho e olha aí como que ela vai ficar bonita ó e olha aí tá ficando aqui ó olha aí ó ó olha aí que bonito gente é e ficou muito bonitinho gente ó isso aqui florida porque dá uma flor linda dá um pendão lindo de flores brancas né lindo de morrer com certeza ela vai dar um ótimo desenvolvimento porque ela já é adulta né então ela não tem muito tempo aqui pra ela eu espero eu espero nós estamos em dois mil e vinte e três eu espero que em dois mil e vinte e quatro ela defloração espero mas eu acredito assim que certeza certeza mesmo dela florir vai ter que ser em dois mil e vinte e cinco aí dois mil e vinte e cinco ela tem que florir tá bom que não é mudinha eu peguei uma parte de uma orquídea adulta né que já tem o florescimento inclusive então não tem porque ela não florir tá bom não tá tendo florescimento então aí tem que dar uma olhada às vezes tá faltando fertilizante às vezes a questão da irrigação às vezes a questão da iluminação tudo isso precisa olhar para ver se ela tá tendo um bom desenvolvimento tá bom gente beleza colocou aí para nós se tem algum comentário alguma dúvida tá bom não deixe de se inscrever no canal não deixe de apertar o sininho não vai esquecer dá um like hein olha lá que mais bonitinho que isso não deixe de nos seguir nas redes sociais toda vez que floresce eu sempre coloco lá para vocês tá bom gente espero que vocês estejam gostando fiquem todos com deus um grande abraço até a próxima